Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o nosso canal Brintando e Aprendendo com Liz. Estamos apresentando mais um Hashtag Seriado. E se você gostar do nosso conteúdo, não esqueça de nos deixar o seu like. Caso ainda não seja um dos nossos inscritos, aproveite agora para fazer a sua inscrição. E não esqueça de ativar o sininho para ser notificado dos nossos próximos vídeos. Então, vamos lá? Música 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 Olá pessoal, no Hashtag Costurando de hoje, vamos criar o molde de um vestidinho franzido, com babado, no busto, na barrinha e alcinhas para a nossa Barbie Curve. Nós já costuramos esse modelo para a nossa Barbie modelo padrão, foi o sucesso, usamos tecido de seda coreana, e dessa vez a gente vai criar o mesmo molde, tá? Só que pensando na nossa Barbie Curve, tá bom? O tecido também a gente tá pegando mais fininho ainda. É um crepezinho bem fininho, bem delicado, ele é tão fininho e delicado que chega a ser um pouco transparente. Não tá dando para vocês verem aí, mas aqui, a olho nu, a gente consegue ver o outro lado do tecido, tá bom? Como é 100% poliéster, vai dar para a gente queimar as bordas e evitar que desfie, tá? Porque ele desfia muito, tá bom? E a gente vai poder costurar ele na máquina sem precisar de uma entretela, tá bom? A gente vai costurar esse modelinho sem entretela. Aí aqui, ó, a gente tem um modelinho com alcinha, que infelizmente só vai servir nas Barbies com bracinhos articulados como essas daqui. Se você for tentar vestir esse modelinho aqui numa Barbie que não tem articulação nos bracinhos, como é o caso dessa aqui, ela não vai conseguir vestir. Porque, ó, é muito arreganhado o bracinho dela. Aqui o vestido passa muito apertadinho, a gente só vai conseguir colocar a alça quando chega aqui na cintura. Aí a gente precisa de um braço dobrado. Se o bracinho for assim, ainda entra, mas se tiver assim, não vai entrar, tá? Então, minha gente, esse primeiro modelo, o babadinho dele é no busto, tá vendo? Não é sobre os ombros. Sobre os ombros seria ombros caídos. A gente vai fazer o molde do ombro caído pra ela também. Agora a gente vai fazer do busto, babadinho no busto. O molde desse modelinho aqui dá pra fazer esse modelinho, dá pra fazer o modelinho sem babado, e dá pra fazer o modelinho com dois babados aqui, dá pra fazer o modelinho sem alça, tá? E pra isso, a gente vai precisar de meia folha de papel sulfite tamanho A4. Aqui eu tenho uma folha inteira, vou dobrar no meio. Assim, meio certinho. Vou cortar a minha folha. E vou reservar essa parte, porque pra esse molde, a gente só precisa da metade de uma folha. Agora aqui, você vai pegar o seu papel assim, e vai dobrá-lo novamente nessa direção aqui, tá? Vamos ter o lado dobrado e o lado aberto do nosso papel. Vamos começar desenhando praticamente um quadrado, com 10 cm de largura, por 10,5 cm de comprimento. Agora, vamos dividir o nosso molde em dois pedaços, tá bom? O primeiro pedaço vai medir 4 cm, vai ficar aqui, ó. Que é a cintura da nossa boneca. E o último, o pedaço de baixo vai ficar com 6,5 cm. Aí, aqui nessa linha, a gente vai marcar 8 cm. E nessa linha também, a gente vai marcar 8 cm. Vai ficar assim, ó, numa retinha aqui, ó. E aqui, a gente vai arredondar, tá? Assim, ó. Que é o quadril da boneca, né? E a barra. Se você for fazer com um babado só, tá aqui. Se você for fazer com dois babados, você vai marcar aqui, ó, 2 cm, mais ou menos. Pra colocar o segundo babado, tá? Aí, vai ter 2 cm. Pra colocar o segundo babado, tá bom? E o nosso molde está pronto. As demais medidas. Se você for colocar a alça, você vai precisar de dois pedacinhos. Com 0,5 cm de largura, por 6 de comprimento. Pra o babado aqui, você vai precisar de uma faixa com 3 cm de largura, por 22 de comprimento. E pra o babado daqui de baixo, os dois, na verdade, você vai precisar de uma ou duas faixas, né? No caso, uma faixa aqui e uma faixa aqui, né? Vai depender se você vai fazer as duas ou não. A faixa deve medir 3 cm de largura, por 30 de comprimento. Vamos recortar. Pronto, minha gente. E aqui está o nosso molde, certo? Pra curve. Só vamos precisar desenhar apenas uma vez, tá? Por quê? Porque o molde já tá todinho. Ele só vai ter uma costura que é na parte de trás. Vai ter uma costura na parte de trás. Nos lados não tem costura, tá vendo? Tá vendo? Então, pessoal, quem não quiser ter esse trabalho todo, o nosso molde vai estar disponível aqui na descrição desse vídeo. Pra você baixar o arquivo PDF e imprimir sem se preocupar com as medidas de proporção, tá? Então, aqui a gente tem o nosso vestido. Ele já tá com as suas devidas marcas. A marca da cintura, pra poder a gente costurar o elástico da cintura, que deve medir meio centímetro de largura por doze de comprimento. A marca do primeiro babado, caso você queira fazer, tá? Que tanto esse babado como esse babado aqui vai medir três centímetros por trinta centímetros de comprimento, tá? E o babado do busto, tá? Esse aqui é um babado que vai ficar embaixo dos braços, é um babado do busto, que deve medir três de largura por vinte e dois de comprimento. Pra as alças, a gente vai precisar de meio centímetro de largura por seis de comprimento. Mas, eu vou consertar isso aqui, tá? Não é meio centímetro de largura, não. Ela tem que ficar com meio centímetro de largura, mas você pode usar os três centímetros da faixa, tá bom? Você corta uma faixa de três centímetros e costura aqui, tá bom? Deixa eu ajeitar aqui, que ficou feio. É, três centímetros por seis, tá bom? Então, você pode tirar os dois pedaços juntos, que vai dar doze centímetros. E cortar no meio, que vai dar os seis, tá bom? No próximo vídeo, vamos aprender a costurar esse molde. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Esperamos que tenham curtido, brincando e aprendendo com Liz. O seu apoio é muito importante para nós. Por isso, sempre estamos aguardando por suas mensagens, dúvidas, sugestões e elogios. Queremos ver a sua arte. Acesse o nosso Instagram. Ou, se preferir, acesse o nosso Facebook. Um beijão para todos. E até a próxima!